Olá pessoal, eu sou a Gil Alvorato e chegamos na parte 2 na nossa aula, que eu sempre faço algum exercício mais técnico para a gente melhorar tanto sonoridade, agilidade, articulação, tá? A música que eu vou passar hoje na parte 3 é uma música que está em sol, né? A sétima menor. Então, são exatamente as notas aqui do pifo, só que começando do dois dedos. Então, hoje eu quero que a gente treine um pouco de nota longa nessa escala, e depois a gente vai acelerando um pouco, só para treinar mais a escala mesmo e fazendo no começo nota longa para melhorar a sonoridade. Então, vamos começar subindo, né? Então, vamos começar aqui, sol, lá, si, do, ré, mi, pá, sol. Vamos fazer as notas bem, bem longas, vamos pensar dois tempos por nota, tá? Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bom, eu tentei falar sem respirar, mas pode respirar no meio se precisar, né? Vamos fazer mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Descendo. 1, 2, 3, 4. Certo. Vamos agora tentar fazer um tempo por nota. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer a mesma coisa, só que agora vamos pensar em articular cada 4 novas. Com tu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De novo. Certo. Vamos agora fazer um pouquinho mais rápido e vamos tentar fazer assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer a mesma coisa. Agora, invertendo. Muito bom. Agora, vamos fazer duas ligadas, duas articuladas. Tá, 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 tá. Vou tentar fazer um pouquinho mais rápido. Um, dois, três, quatro. E agora, duas articuladas e duas ligadas. Um, dois, três, quatro. Certo. Bom, agora vamos fazer a última dessa sequência. Vamos tentar fazer tá, 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 tá. Então, vai ser um articulado, dois ligados. Dois articulados, dois ligados. Tá bom? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Vamos, mais uma. Um, dois, três, quatro. Certo. Agora, vamos tentar fazer o arpejo. Vamos fazer só, só, o si, ré, só. Só as três notas, tá? Certo. Um, dois, três, quatro. De novo. Vamos agora tentar fazer articulando tacatá, 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 tacatá. Um, dois, três, quatro. De novo. Pode pensar tucutu também. Vamos tentar fazer umas duas vezes seguidas. Tem que parar. Um, dois, três, quatro. Muito bom. Vamos agora pensar em fazer um pouquinho mais rápido. A mesma coisa. Um, dois, três, quatro. Agora, emendado. Um, dois, três, quatro. Muito bom. Agora, a última. Vamos fazer a escala e quando voltar, a gente emenda nesse arpejo, tá? Então, um, dois, três, quatro. Mais uma dessa vez. Quando a gente subir, vamos tentar ir até o ar, tá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Certo? Bom, a última vez, vamos fazer tudo articulado. Tem que ser um tu, 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 tu. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 Certo gente, por hoje é só de exercício, aguardo vocês na parte 3 dessa aula. Tchau!